Eu queria te perguntar, Edu, hoje o Palmeiras, é um assunto completamente diferente, mas é que hoje o Palmeiras tem três Libertadores da América, né? A gente não conseguiu conquistar nenhuma dos tempos de academia, mas no tempo que você teve no Palmeiras, você teve uma campanha com um time que a gente caiu prestes a chegar à final, uma espécie de semifinal. Eram duas chaves de três ali na Libertadores de 1971, mas o Palmeiras não conseguiu chegar na final e quem chegou na final, naquele ano, na chave do Palmeiras era o Nacional. Eu queria te perguntar o quão valor vocês davam da academia para Libertadores naquela época? Olhando para trás hoje, você acha que o Palmeiras poderia ter conquistado mais Libertadores como o Santos conquistou com o Pelé? É a mesma coisa que eu disputou o Carranza. Então, você... Eu não vou mudar o que você me perguntou. Jogando o Carranza, você já estava há três meses com o Campeonato Paulista. Você ia para a Espanha do Tão Carranza, o time espanhol estava iniciando a volta para se preparar para o Campeonato Espanhol. Acho que você vai levar a vontade porque está em condição emeral de eles. Então, eu vou fazer uma pergunta. O time do Nacional de hoje é o mesmo? Não. Não. O time do Boca? Não. Nem penso. O River Pente é o mesmo? Nem penso. Então, se nós tivéssemos o mesmo time de hoje jogando naquela época, ele seria campeão tranquilo. Então, era muito mais difícil de um dirigente boa. Mas é que não tinha muita importância assim para o clube ganhar a Libertadores. Não tinha importância, então? Vocês não davam a importância que ela tem hoje? Porque financeiramente não era a visão ou a prioridade do Palmeiras? hoje você joga a Copa do Brasil dá mais dinheiro que o Campeonato Brasileiro. Sim. Tanta gente prioriza a Copa do Brasil hoje, por causa da grana. Sim. Copa do Brasil hoje te dá a chance de você ainda jogar a Libertadores no ano seguinte. Sim. a Copa do Brasil